Música Conheci Daíbia morando na roça Em uma palhoça de palha e madeira Chamei por o nome da madrasta dela Quem saiu foi ela, bonita e faceira Conversou comigo com o dedo na boca Usando uma touca de pele de reis Um vestido longo sem dar certo nela E o sapato dela foi seu pai quem fez Da moça do mato eu fiquei pertinho Pra dar um beijinho foi muito gostoso Senti nos seus lábios o sabor de fruta Morena matuta de um beijo gostoso Sentindo saudade deixei seu abrigo Ela vem comigo até a cancela Um anjo de Deus veio e nós dois Dois, três dias depois Voltei e levei ela Sem escutar rádio Sem escutar rádio ela foi criada Não entende nada de um bom jogador Mulher poetisa da voz de sereia Em banco de areia fez versos de amor Já somos casado Ela não me atrasa Tem raiva da casa Que eu fiz lá na rua Só fala em voltar Pra seu pé de serra Pra ver sua terra